Programa em Pauta. Oferecimento Oral Sim. Sua referência em implantes dentários. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues no ar, Programa em Pauta. E um abraço especial a você que nos acompanha pela NET, Canal 23, aqui em Sorocaba e também em Votorantim. Canal 26 da NET em Itapetininga, Itu, Salto, Tietê, Porto Feliz, Montemor, Rafar, Elias Fausto e Capivari. Sejam bem-vindos. E a todos que nos acompanham pela grande rede, pela internet. Programa em Pauta, hoje, trazendo o amor. É isso mesmo. Você que está pensando em casar, chegando naquele momento especial, olha só quem eu recebo. Tiana Ribeira. Tudo bem com você, Tiana? Obrigada por me receber aqui, me dar essa oportunidade de dar esse recado às noivas, a todos aqueles que estão com amor no coração. Os apaixonados. Todos apaixonados, cheios de amor para dar, coisa boa, né? Quem que procura mais hoje, assim, as agências? Quem que toma iniciativa? Eu acho que as mulheres, elas estão mais à frente, mas os homens acompanham da mesma forma. Eles estão românticos, eles acompanham a noiva em todas as pesquisas, sonham juntos. Acho que passou aquele período do machismo, né? De achar, não, não quero casar. Não, eles estão curtindo casar, viu? Estão curtindo e sempre com muito romantismo, fazendo eventos muito bonitos. E você sabe que você é responsável, juntamente com todas as pessoas que trabalham nessa área, por um dos momentos mais especiais na vida. Inesquecíveis. Bom, eu já casei, seja também. É um momento único na vida da gente. É um momento único. É um momento que, o que a gente observa hoje, que mesmo casais que já vivem juntos há 10 anos, eles ainda têm aquele sonho do casamento. Já são casados, já têm filhos, mas têm aquele sonho daquela cerimônia, do religioso, da festa. É uma coisa que parece que faz falta. Então, é inesquecível, fica para a vida toda. Interessante. Cada um com a sua personalidade. Tem uns que são de uma maneira mais simples, uma capelinha, mais assim, e outros aquele mega evento. Olha que, mesmo em tempos de crise, não se parou, o casamento não acabou. Mesmo com toda a crise que o país viveu, espero que saia dela agora, observamos que os casamentos continuaram acontecendo. A diferença era que, se antes convidavam 500 pessoas, hoje convidam 200, talvez. Já diminuiu, está uma coisa mais intimista. Se antes fazia-se uma festa com 200, 300 mil reais, hoje já caiu para 150, 100. É um nível de cada um, mas não deixou de acontecer. O que é lindo, eu acho. O amor continua, é o amor que nos leva à frente. Isso é lindo e maravilhoso. Agora, eu quero que você fale para o nosso telespectador ATVR, do programa Em Pauta, do nono Salão Enlace. Está aí já, chegando. Que acontece dia 10 e dia 11, aqui em Sorocaba, no Hotel Golden Park. Hotel Golden Park, que fica ali na Castelinho. Para quem está em Sorocaba, faz o seguinte. Pega a Castelinho como quem vai para São Paulo. Na altura da Bardella, quilômetro 2,6, tem uma avenida paralela, Antônio Bardella. Entra nessa avenida paralela, vai até o final, tem uma ponte, passa por essa ponte e vira à direita. Virando à direita, você vai fazer a alça para Castelinho lá embaixo, volta, como quem está vindo, para Sorocaba, quilômetro 2,6. Não se preocupe que as noivas conseguem dar um jeito e acham facilmente. Isso é certeza. Ela não é. Olha, o noivo pode ficar, ai, estou com preguiça. Não, ela vai, ela acha. O que as pessoas vão encontrar, para quem não conhece ainda, o que tem nesse nono salão em Larcinha? Ela pode chegar lá sem nada e sair de lá com o casamento inteiro programado, porque lá nós temos o vestido. Que é aquele glamour. Aquele glamour, cada coisa linda, desfilhas maravilhosas. Bandas, DJs, som e luz, buffet, convite. Ai, que mais, meu Deus. Festa, coquetel, buffet. Tem tudo. Lua de mel. São fotografia, vídeo. Tem lua de mel. Só falta a noiva achar o noivo. Ué, mas isso aí já é querer demais. Isso aí eu deixo para o contador. Mas olha que vão uns modelos bonitos para desfilar, viu? As que não acharam o noivo ainda podem. E para os meninos também vão uns modelos muito bonitos. E quem já está casado há um bom tempo e quer renovar esse seu matrimônio... Porque o evento não é só para a noiva, não é só casamento. Esse evento, ele é, de um modo geral, para 15 anos, para uma renovação de bodas, bodas de ouro, bodas de prata. Enfim, realizadores de eventos, de sonhos, de decoração. É maravilhoso. E você falou que também ele tem uma outra finalidade. Quem for até lá também estará fazendo um ato concreto de solidariedade. Essa é uma outra coisa que nos dá um prazer tão grande, porque a entrada é de 10 reais só, revertida para o Gepassi. Olha só, o Gepassi tem uma despesa de um milhão por mês. Então, se você pensar, 10 reais, isso é 0,001%, é uma gota. Mas é uma gota, que no montante ajuda, vai formando uma pocinha ali. E nós temos um prazer muito grande em colaborar. E eles farão a recepção também da pessoa, o caminhar. Eles farão a recepção, sim. A recepção, todo esse valor de entrada é para o Gepassi, para essa assistência. Porque todo esse trabalho deles, do Gepassi, não é só para a criança que está doente. Ela envolve toda a família, com orientação nutricional, psicológica, cestas básicas até, os remédios todos. É um trabalho muito bonito. Então, se nós temos a oportunidade de participar... Tem gente que até me fala assim, ah, você pode me arrumar um convite? Eu falo, olha, eu até posso. Mas, se você puder colaborar com 10 reais, você vai estar ajudando a tanta gente. E eu quero perguntar para você, como surgiu a história de criar o Salão Enlace? Como é que foi? Olha, já é o nono Salão. Já tiveram 8 edições, né? Meu marido e eu, Salvador, e eu temos a editora já há 15 anos. Nós já editamos o Guia de Noivas Enlace, 14 edições impressas. Hoje ele só está no site, porque nós descobrimos, né, meio tarde até, que a noiva só pesquisa, ela até pega o Guia, acha lindo, põeia, mas aí põe de lado e continua pesquisando na internet. Então, nós investimos bastante no site, aprimoramos o nosso site. Inclusive, ela pode preparar todo o casamento dela dentro do site, convidar os amigos, todos os detalhes do casamento dentro do site. E, paralelamente a isso, nós pensamos que esse momento do Salão de Noivas, que é uma feira, é a oportunidade que ela tem de ver cara a cara o fornecedor. Esse contato mais direto. E é um momento importante para ambos, né, de se conhecerem, criar um relacionamento. Então, foi que surgiu essa ideia de se criar um salão e já estamos no nono. E eu quero perguntar, e este ano temos alguma novidade? As novidades, elas são, a cada ano, a decoração, ela se inova, a parte de som e luz, a festa. Então, ela sempre tem itens diferentes. Eu não saberia te dizer coisa por coisa, porque cada expositor ali vai apresentar uma novidade. Quantos expositores, mais ou menos? São 45 nesse espaço Golden Park, porque o salão não é muito grande. São 45 estandes, 48, porque tem alguns lugares que eu consigo colocar outros fornecedores também muito interessados em participar. Mas é o suficiente para você fazer o seu planejamento, sair de lá feliz da vida e com tudo já programado para casar. Que dica que você dá para aqueles que estão pretendendo se casar? Visitem o Salão de Noivas em Lá, sim. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Desde a orientação, as pessoas também já têm... Nós temos cerimonialistas participando também, altamente gabaritados, porque o cerimonialista, ele ajuda a organizar. A noiva, ela quer tanta coisa, ela fica tão alucinada. E um profissional, ele vai ajudando a orientar, a pesquisar preço, ele conhece os melhores fornecedores. Ou melhor, eu diria, ele evita que você entre em fria, sabe? Então, ele vai junto com você, ele participa. É um momento inesquecível, único na vida do casal que tem que ser vivido intensamente. Que bom. Quem fica mais nervoso, o noivo ou a noiva? Ah, eu acho que a mãe da noiva... A mãe da noiva... Eu acho que a noiva, né? Ela fica naquela tremedeira. Mas é um momento inesquecível. Eu já vivi isso e eu sei que é. E é único. Portanto, faça o melhor. Faça o melhor, aproveite, visite. Nós teremos um prazer muito grande em receber vocês lá. Aliás, você começou a falar tanta cidade aqui, que eu falei, como que ele decora tanta cidade? Então, meu convite é para todas essas cidades que ele falou e também... Vale a pena. Eu não tenho conta de decorar. Vale a pena, sim. Tiana, quero agradecer imensamente. Imagina, eu que agradeço. Uma oportunidade maravilhosa de falar com um público tão bonito e tão valioso que é o da TVR. Eu que agradeço e conto com vocês lá. Eu sei que a TVR vai fazer uma cobertura lá no dia e estará conosco. Estarei lá também. Ai, que coisa boa. Eu vou adorar receber você lá. Parabéns. Imagina, obrigada. Que você ajude cada vez mais você e todos os demais profissionais da área a fazer com que esse momento seja bonito, lindo e para sempre. Olha, um mínimo, um décimo, que se a gente conseguir ajudar cada um deles, já é um prazer muito grande. Graças a Deus. Fazer parte. Recebeu o convite? Vai lá então, dia 10 e 11 de junho, Nono Salão Enlace, aqui em Sul do Acaba. Queridos amigos, o programa tá bom. Tem mais ainda. Não saia daí, voltamos já. Chegou a hora de realizar o seu implante dentário. Sábado na Oral Sim, é a hora de... A hora de voltar a sorrir, de recuperar a autoestima e trocar a sua dentadura ou ponte móvel por dentes totalmente fixos. Ligue 3442 1342 e garanta essa grande oportunidade. Um grande abraço e eu espero por você. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Olá, eu sou o César Barroso. E eu sou a Patrícia Rize. E nós somos os apresentadores do programa Boas Mãos, um programa focado em responsabilidade social. Aqui tem entrevistas, tem reportagens, tem experimentos sociais que são sucesso no mundo todo. E a proposta do programa Boas Mãos é levar você à reflexão. Deixar você convencido de que o nosso planetinha é um lugar bacana para se viver. E é um lugar para você acordar todo dia com muita alegria e disposição de fazer o bem. Não perca nosso encontro toda semana. Graças a sua audiência, a TVR cresceu. Agora, mais de 10 cidades da região podem acompanhar a nossa programação pela Operadora Net. E você também pode assistir a TVR em tempo real através do www.tvregional.tv.br em qualquer lugar do mundo. Essa é a TVR. A TV que mais cresce na região. A TV que mais cresce na região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já se realizou em Sorocaba? Já. Ah, já fazem quatro anos que eu estou aqui, né? Não saio mais Sorocaba. Quanto tempo na rádio? Sete anos em rádio. Sete anos em rádio. Sete anos em rádio. E como é que veio parar da TVR? Então, eu fazia um programa lá em São Paulo na Mix. Era um programa de TV a cabo e que era uma sala, que inclusive passou um tempo aqui na TVR. Foi uma sala muito sucesso. E foi muita coincidência, porque eu fazia o programa lá, fiz muito tempo o programa, recebi o convite para fazer também, foi completamente cair de paraquedas. E aí, ah, não sai mais, né? A gente... Agora, me diga uma coisa. O programa entre nós temos apresentadores, não é isso? A Lilian e o Alex. Ah, gente, junta nós três. E como que vocês vão contra o recado aí? A gente enlouquece a Carol, né? A diretora. A gente deixa ela louca. A gente faz um auê aqui, gente, que vocês não têm noção. Nos bastidores, então, os câmeras estão tudo lascados com a nossa mão. Então, é aquele programa que não só o público se diverte, mas vocês também. Ah, não. A gente se diverte muito. É muito engraçado. É muito engraçado. Junta eu, a Lilian e o Alex ali, meu filho. Vocês não têm noção. A gente deixa todo mundo louco aqui. Então, que recado que você passa para o nosso telespectador, a TVR, do Entre Nós e do bloco que você apresenta, como fazer? O que as pessoas têm que ter cuidado para não cair no programa ou para cair no programa? Ah, por favor, cai no programa, né, gente? Sei lá, a Luciano Huck, a Angélica, a gente da TV Ana Maria Braga, continua queimando a mão no ferro, que nem você queimou essa semana, filha. Faz tudo de errado para a gente poder ter matéria para pôr no ar. É isso que eu peço. Dá motivo para trabalhar, porque eu ganho para isso, né? Matéria-prima para você não falta? Ah, não falta, gente. Não falta. Aqui local também você tem? Local, de todos os lugares. Brasil inteiro, filha. E nesse projeto você está se realizando? Estou. Porque você dá rádio para a televisão, na Mix e agora aqui. Sim. Eu passei em outras rádios também, em algumas outras, mas estou agora na TVR. E na TVR e tem mais algum projeto? Fica rico, né? Ah, esse projeto é bom. Esse daí, se você aprender alguma técnica, você... Não, da maneira correta, né? É, porque o meu sobrenome não dá, né? É, você tem nome Tiago Moro. Ti Moro. É, você vê que não dá, né? Mas vai fazer coisa errada e... Quarentezes com o Sérgio Moro? Eu espero, viu? Espero que eu tenha certeza que algum processo surgirá. Então, se surgir, já temos só. E você sempre adotou o nome Ti? Ti. Ah, eu não gosto de chamar de Tiago. Nunca gostei. Ninguém nunca me chamou de Tiago. Meu apelido é Topete, na verdade, né? Por causa do rádio. Por que será? Por causa do rádio, pois é, né? E aí, pegou. Aí, até hoje, as pessoas me chamam ou de Ti ou de Topete. Mais de Topete do que de Ti. Mas no programa é Ti. É Ti. É Ti. É Ti. Me chamem do que vocês quiserem, gente. Tá. Além disso, me conta pra gente, assim, que você falou que além de ficar rico... Ah, por favor, né? Você, com essa irreverência, com esse modo, tem algum outro projeto ou não? Ah, a gente sempre tem algumas ideias, né? Assim, pra internet, eu acabo investindo bastante, né? Porque a internet é uma ajuda muito grande pra quem é do meio. Uhum. É, pra fazer... Eu faço muitos videozinhos, assim, no Instagram, nas minhas redes sociais. E tamo aí, né? Fazendo a alegria do seguidor. Eu vou ter que perguntar pra você, porque eu tenho meu filho caçulo, que é o Tiago, e ele gosta do nome. Por que não, Tiago? Pode ser Tiago, mas não me chamo, que parece que a pessoa tá muito brava comigo. É muito formal, eu não sou nada formal. É muito certo, é muito, né? Não, eu não sou nada certo na vida, pelo amor de Deus. Mas o Tiago é jovem. É. Não, podia ser pior, né? Podia ser, sei lá, um Claudio Honor. Não tem cara, né? E a gente sabe que não tem como, né? Me chama de Claudio, me chama de C, me chama de... Mas aí, de Tiago, é bonitinho, mas... Não sei, não cola, não casa muito com a minha cara. Você veio pra cá com a família ou veio só... Eu vim no começo sozinho. No começo eu vim sozinho, eu fiquei aqui três anos trabalhando em rádio, aqui, e... E aí depois, minha mãe eu trouxe ela pra cá. Porque aí eu ficava longe, ela ficava muito sozinha, ela falava, não, você vai vim pra cá. Ela ficou um pouco aqui, um pouco lá. E vamos lá, sair da capital e chegar numa cidade igual a Sorocaba, é tudo de bom. Ai, maravilhoso, gente. Só de ver essas ruas limpas, ai, maravilhoso. Fica com... Dei vontade de dormir no chão, de verdade, na rua. Quando eu olho assim a cidade limpa, eu acho a cidade muito limpa. Tem gente que reclama que acha a cidade suja, eu acho limpa. Eu acho bonita, de verdade. A Sorocaba é uma bela cidade. É maravilhosa. Tanto que o cenário do programa aqui... É Sorocaba, né? Como você falou, a Carol, que dirige... Maravilhosa, um beijo pra ela, inclusive, tá bom? Carol Marquinhos aí, uma dupla muito boa. Sempre pensando em levar mais qualidade. Tanto que os programas, hoje, eles passam por esse processo de revigorar. Você é um dos talentos que aqui chegou. Ah, obrigado. A Carol tem essa capacidade de garimpar talentos. E você hoje faz parte de um momento em que o mundo precisa... Olha que prestígio. Gente, tá vendo o professor da quinta série que não acreditava em mim? Tá vendo o que ele tá falando? Prestígio pra cidade. Chupa essa. E as suas notas eram boas? Eram, gente. Sabe o que é engraçado? Eu era o demônio. Eu era, de verdade, o satanás em forma de criança. Mas eu sempre tirava nota alta. Eu nunca tirei uma nota menos de sete. Juro que você é. Nunca tirei menos que sete. Mas também você... Tá bom, que chegou na terceira colegial, a gente já chuta o balde. Né? Tira um seis. Tá vendo? Mas você é o profissional que... Você é do colégio e da escola. É um dos petiscos pra gente? A gente podia, né? Pô, ficava mais à vontade, né? É uma cervejinha. Até arranquei o microfone. Você vê que belezinha? Bom, e você devia ser o aluno dos mais populares da escola também. Pior que não. Não? Pior que não. Na minha sala, todo mundo gostava e fazia a rodinha só na hora do intervalo, né? Mas eu era legal, meio chato. Não sei. Nem eu sei. É difícil a gente se avaliar, né? Ver se a gente era legal e popular na escola. O importante é fazer o que a gente gosta. É isso aí. Da melhor maneira, do melhor modo. Do que eu tô fazendo, falando mal do povo na TV. Você vê que beleza? É o que eu gosto de fazer, falar mal. Ainda a TVR me dá essa brecha? Ah, Brasil. Mas você falou um negócio interessante. Que você faz a brincadeira não maldosa. Não maldosa. A brincadeira de... Todos nós erramos no dia a dia. Sim. Quem não erra uma frase, quem na sua profissão não dá um tropeço, ainda bem, porque nós aprendemos com as falhas. É, com certeza. E se aquilo vira humor, você corrige mais ainda. Ah, eu sou errado mesmo. Eu sou totalmente errado. Por isso que a gente tá aqui, né? E você nunca partiu pro lado da canção, da música, de imitações? Nossa, pelo amor de Deus. Canção, eu não sei nem cantar, atirei o pão no gato. Pelo amor de Deus. Essa voz horrorosa. Não, pelo amor de Deus, não. Imitação, eu também não sei imitar ninguém. O que você falaria de mim? Ai, Jesus. De você, gente. Ah, você podia ser o Jô Soares da TVR, eu acho. Só que não um gordo, né? Magrinho, tá bom. Podia ser o Jô Soares. O Jô? O Jô Soares. O Jô Soares. Programa do Jô. Programa do Jô. É. E falar nisso, eu já tô sentindo falta de alguém servindo algum negócio. Eu ainda quero, gente. Ó, direção, pelo amor de Deus, tem que ter uma vodka, um chopp, uma Dom Perrion. A canequinha. Uns brioches, né? Uma canequinha surpresa. Ai, uma canequinha. Essa é maravilhosa, né? Eu ia ter a coleção em casa. Vamos lá. Toda vez que eu viesse gravar, eu ia roubar uma. Aproveita esse momento aqui, Timor. Ah, mas já? Aproveita. A gente podia fazer uma segunda temporada comigo, né? Verdade. Uma terceira e assim vai. Uma quarta, né? Filho, eu fico aqui a semana inteira sem deixar. Tá. Aproveita e convida os telespectadores da TVR para assistir no Entre Nós, Tana Mídia. Gente, assistam o Tana Mídia aqui na TVR, no Entre Nós. Pelo amor de Deus, se vocês não assistirem, eu tô na rua, eu tenho sete gatos famintos para dar comida. Pelo amor de Deus, tenho dó. Assistam. Eu, Lilian Galvão e Alex Ruivo arrasando toda quinta-feira. Todo programa, é de segunda e quinta o programa. Vocês assistem a gente. A gente vai estar falando mal do povo, fazendo fofoca. Enfim, assiste, né? E outra coisa. Da emotiva a gente vai falar também. Fica de olho que, com certeza, você também pode cair no Tana Mídia. Ah, cai, filho. Cai. Cai, com certeza cai. Parabéns. Obrigado mesmo. Valeu o convite, viu? Professor de quinta série, ele é bom. Chupa essa, viu, prof? Chupa essa. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Grande sucesso. Você é muito simpático. Valeu mesmo. Prazer exato meu, tô aqui. E desse modo, desse jeito, ponto final nessa edição. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com a boa, bela e ótima programação da TVR. A TV que mais cresce na região. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Programa em pauta. Oferecimento Oral Sim. Sua referência em plantes dentários. Por favor, gente. Tchau, tchau.